A gente vai gravar o que a gente quiser, vai ficar um espaço bom. Tanto a gente vai ficar um espaço bom. A gente vai ficar um espaço bom. A gente vai ficar um espaço bom. Vamos fazer um entrouroro cada vez melhor. Por favor, respeite a utilização dos assentos referenciais. Obrigado. Obrigada.